Olá, a série de entrevista da TV Campus com palestrantes que participam da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM fala hoje sobre a invisibilidade indígena. A palestra Invisibilidade Indígena integra o segundo seminário internacional de educação indígena. E para falar do tema, estão aqui comigo a coordenadora do curso de licenciatura em Ciências Sociais da UFSM, Ceres Caram Brum. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. E o historiador uruguaio Oscar Padrón Favre. Seja bem-vindo, Oscar. Muito obrigada. Bom, para começarmos nossa entrevista, gostaria de perguntar para o Oscar qual a importância de trazer esse tema da invisibilidade indígena para dentro da universidade. Bom, em primeiro termo, agradecimento por este espaço e especialmente a doutora Ceres Caram por a cordial invitación que me permite novamente chegar a esta querida Universidade de Santa Maria. Eu acho que é fundamental porque, já o dizia José Martí a finales do siglo XIX, que a Universidade de América não devia ser simplesmente uma reprodução da Universidade Europeia, que a América tinha uma série de deudas com seus próprios povos, com suas sociedades, e que deviam pensar-se de outra maneira. Bom, evidentemente que essa abertura das universidades, não só ao estudo da temática indígena, mas às próprias comunidades indígenas, como eu tenho o gosto esta manhã de compartilhar com figuras relevantes, como um líder indígena, Caingán, e que, ademais, vi claramente que não é um elemento estranho, mas que forma parte da casa, é um mais dentro do equipe de trabalho, eu acho que é fundamental. É fundamental porque a América não se entende nem seu passado nem seu presente sem estudar, sem conhecer esse riquíssimo legado cultural de nossos povos originários. Então, eu realmente felicito a Universidade Federal de Santa Maria por esta abertura que estão realizando. Professora, o seminário está sendo realizado pelo PET indígena Yandereco, que em conjunto com a pós-graduação e a graduação em Ciências Sociais. A senhora pode falar um pouco sobre o envolvimento do curso de Ciências Sociais com a temática indígena? Claro que sim. Bom, eu retomo o próprio nome do PET indígena e agradeço também a oportunidade de estar dialogando lá com vocês na TV Campus, especialmente com o professor Oscar Fabri, que está nos brindando hoje com uma fala sobre invisibilidade indígena no seminário. Bom, o PET em Yandereco, em Yandereco em Guarani, quer dizer nosso modo de ser. E com esse nome, o grupo PET indígena, que não recebe exclusivamente estudantes indígenas Guarani, ele deseja justamente trazer para a Universidade Federal de Santa Maria a o modo de ser de diferentes grupos, de diferentes povos, nações indígenas, para efetuar uma interlocução de saberes, então, entre a Universidade e o conhecimento tradicional. Do ponto de vista do envolvimento do curso de Ciências Sociais, nós temos, durante a graduação, em tanto bacharelado como licenciatura, uma série de disciplinas, especialmente nas cadeiras de antropologia, que nos remetem a essa relação com a diversidade, superando a questão do etnocentrismo e partindo do entendimento, da compreensão do relativismo cultural, do ponto de vista da produção da cultura, produção dos saberes, produção do conhecimento. No nosso pós-graduação em Ciências Sociais, nós temos uma linha de pesquisa, e ela se envolve diretamente nesse seminário, a que se chama Identidades Sociais, Etnicidade e Educação. E a presença da linha e dos próprios docentes e dos mestrandos e demais graduandos de Ciências Sociais merece destaque nesse seminário, no sentido de que nós estamos pensando a questão indígena não apenas do ponto de vista do entendimento da sua diversidade, mas também do ponto de vista das ações afirmativas, da presença desses estudantes indígenas dentro da universidade e da interlocução com as suas comunidades. Então, essa palestra, melhor dizendo, esse diálogo a respeito de invisibilidade, que envolveu também o professor Catafesto da URGS e o Augusto Oppan da Silva, que é uma liderança caingangue, foi coordenado pela professora Rojane Nunes, que é a egressa da nossa universidade, hoje é doutorando no Programa de Pós-graduação em Antropologia Social na URGS, tem uma importância fundamental do ponto de vista que nós entendemos que a superação da invisibilidade é necessária e ela se dá a partir de um processo educacional, dessa capacidade do desenvolvimento da possibilidade da percepção do outro, não como um exótico, não como um inferior, mas como alguém que se coloca pela sua diferença cultural, pelas suas demandas e que é um sujeito importantíssimo dentro da universidade. Então, em verdade, o tema invisibilidade, ele tem o sentido de, como foi a fala do professor Oscar, denunciar um conjunto de processos históricos que contribui para uma exotização, a folclorização do índio, mas mostrar todo o ressurgimento e como a temática se coloca hoje tanto no Uruguai como no Rio Grande do Sul. Então, o curso de Ciências Sociais, ele tem essa dimensão da produção do conhecimento a partir de um entendimento em diálogo com os próprios atores sociais envolvidos. Professora, como que a senhora analisa a qualidade e a quantidade de trabalhos desenvolvidos na área acadêmica sobre a temática indígena? Bom, seria impossível analisar no espaço dessa interlocução. O Brasil, ele é reconhecido pelos seus trabalhos na área de etnologia, provavelmente uma das principais figuras mundiais na etnologia, se chama Eduardo Viveres de Castro, que é um antropólogo que tem uma penetração mundial. E eu destacaria, assim, não do ponto de vista, não tem condições, não tem essas estatísticas para entrar nessa dimensão do quantitativo, mas de dizer que o nosso pós-graduação em Ciências Sociais e os próprios estudantes indígenas, do PET indígena, produzem pesquisas nesse sentido. E, dizendo isso, eu gostaria de ressaltar, então, da importância dos estudos que vêm sendo desenvolvidos sobre os grupos indígenas Guarani e Caingang que estão no urbano de Santa Maria. Nós já temos algumas dissertações de mestrado nesse sentido e destacando, né, esse trabalho de interlocução de saberes, de circulação de saberes que os estudantes indígenas efetuam na Universidade Federal de Santa Maria a partir dos seus cursos, tais como Enfermagem, Medicina, Odonto, História, Tecnologia de Alimentos, com as suas comunidades originárias. Trazendo demandas, fazendo essa relação entre os saberes acadêmicos e o saber tradicional, propiciando que a universidade não se torne uma predadora desses saberes, mas que ela se torne um instrumento para a autonomia cada vez mais acentuada desses grupos. Oscar, como tu me falou aqui, um pouquinho antes da nossa entrevista, tu me falou um pouco sobre os estudos indígenas no Uruguai. Gostaria que tu falasse um pouquinho mais até para o nosso espectador sobre como vão os estudos indígenas no Uruguai. Acho que muitos dos televidentes têm também como parte do imaginário tradicional de que o Uruguai era o único país sem indígenas de América. De fato, o próprio Uruguai tomou como uma imagem que creia que o beneficiava porque se mostrava para a América e para o mundo como uma isla europeia em um continente cheio de indígenas, de mestizos, quando, lamentablemente, o predominio de um pensamento muito racista fazia ver que os povos originários da América não eram um factor favorável para o desenvolvimento dos nossos povos. A verdade é que um leu com muita tristeza os textos de finales do século XIX e até mediados do século XX, quando nossos países, especialmente no Uruguai, se insistía em destacar esse orgulho de não ter indígenas, de não ter herência indígena. Felizmente, nas últimas décadas, se há desenvolvido um processo de revisão de esse imaginário, onde há aportado elementos, disciplinas como a arqueologia, a antropologia, a história, a antropologia biológica e todos eles têm contribuído a mostrar realmente um panorama muito mais complexo da presença indígena no Uruguai. A arqueologia, por exemplo, nos diz que o poblamiento do Uruguai se remite a 12 mil anos antes do presente, quando, antigamente, se dizia que os charrúas foram os primeiros e os únicos habitantes. A etnohistoria mostra que esse povo dos charrúas e dos minuanes tiveram 300 anos de uma história muito rica, muito dura, mas onde eles entraram em uma interação com as sociedades criollas, tanto a hispano criolla como a luso criolla, e que nessa interação houve intercâmbios de patrones culturales, tanto do mundo indígena para o criollo, como do criollo para o blanco. Finalmente, outro elemento muito importante foi a revalorização da influência das misiones jesuíticas no Uruguai, que era uma temática... falar das misiones era... bueno, isso é de Brasil, isso era de Argentina, isso era de Paraguai, olvidando-se que o território do atual Uruguai jogou um papel fundamental dentro da história das misiones jesuíticas, mas também que quando as misiones jesuíticas entram em seu ocaso e se vão transformar em estas ruínas que hoje encontramos no Rio Grande do Sul, na Argentina, na Paraguai, boa parte daquela população indígena não se a trago a selva, mas que a população indígena emigrou e a terra preferida por eles foi a terra do Uruguai. Por isso é que hoje, ainda no Uruguai, podemos reconhecer que há uma presença de descendentes indígenas muito maior do que tradicionalmente se reconheceu. Há estudos de antropologia biológica que han determinado, por exemplo, que departamentos como Tacuarembó, como Rivera e como Artigas, que sei que estás vinculado a essa terra, são departamentos onde han logrado determinar que praticamente a mitad da população de esses departamentos tem um antepasado indígena. Isso é totalmente revolucionário para o imaginário de país sem indios que se tinha no Uruguai. Então, eu acho que estamos realmente, nas últimas décadas, em um profundo processo de fazer visível o que havia sido invisível e de questionar e de tirar abaixo essa ideia de que o Uruguai é um país absolutamente europeu. Não, o Uruguai também é um país que está profundamente integrado ao resto da América e que se formou, seu barro originário está feito de populações indígenas, de populações pretas e de populações brancas e que o que hoje somos é o resultado de todo esse processo. O Uruguai passa por um processo de reformulação histórica nessa área indígena. Exatamente, exatamente, um profundo processo. Tanto é assim que nos últimos censos se voltaram a perguntar sobre a raiz étnica com a que as pessoas querem identificá-se, algo que já não se perguntava desde finales do século XIX e na última encosta de hogares resultou que 160 mil uruguaios reconhecem ter antepassados indígenas. Muito interessante, professor. Bom, professora Séris, trazendo aqui para a realidade da UFSM, infelizmente é pequena ainda a quantidade de indígenas que estudam aqui na nossa instituição. O que é necessário para trazer essa população indígena para perto do ambiente acadêmico aqui na UFSM? A tua questão me dá a oportunidade de falar um pouquinho a respeito da política de ações afirmativas para comunidades indígenas que vêm sendo desenvolvidas para a instituição. Isso tem início em 2007 com a resolução que coloca, a partir do vestibular de 2008, 10 vagas suplementares em cursos específicos para estudantes indígenas. E essas vagas, elas são definidas anualmente pela CIAPFAI, que é a comissão que cuida desse processo de implementação e acompanhamento dos estudantes indígenas na UFSM. Esse ano, nós tivemos uma situação muito interessante que foi a promulgação da lei e do decreto conhecidos como, duas legislações que são conhecidas como lei de cotas e que nos trazem, que nos trouxeram um enorme desafio e uma outra perspectiva na medida em que a legislação, ela passa a estabelecer um contingente, então, de autodeclarados que poderiam acessar a universidade. Nesse contingente de autodeclarados estariam presentes pretos, pardos e índios. E o nosso questionamento dentro da UFSM foi até que ponto nós, como instituição, que já vimos desenvolver uma política muito mais avançada e muito mais benéfica para os estudantes indígenas do ponto de vista que esses grupos, eles têm um processo educacional diferenciado, que é bilíngue na educação básica e que os deixa em uma total desigualdade de condições do ponto de vista da disputa de uma vaga no vestibular. Felizmente, a instituição foi extremamente sábia e manteve as duas formas de acesso. Isso está reconhecido pelo CEP e agora, no vestibular, para esse próximo vestibular, nós temos, então, essa possibilidade do ingresso de estudantes indígenas a partir do mecanismo de autodeclaração, mas foram mantidas não só as 10 vagas, mas ampliadas para 14 as vagas destinadas aos estudantes indígenas. Bom, respondendo a tua questão, hoje nós temos nove estudantes indígenas. E aí se abre uma perspectiva de que o trabalho da instituição, ele nos remete, não apenas a políticas, a necessárias políticas de permanência que vêm sendo desenvolvidas e que devem a cada vez mais ser aprimoradas, mas também todo um trabalho desenvolvido junto às próprias aldeias indígenas. E porque esse processo todo de documentação, de reconhecimento pelas próprias lideranças, tudo isso é bastante difícil do ponto de vista das comunidades indígenas e a UFSM tem tentado também atuar nessa perspectiva. E aí nós temos o outro lado, quando o estudante chega na universidade. Bom, necessidade de programas sólidos de permanência, RU, casa de estudante, acompanhamento desse estudante junto aos cursos, e nessa perspectiva entra o próprio PET indígena, que acolhe hoje os nove estudantes indígenas da universidade através dos seus trabalhos de pesquisa, em que eles fazem o que eu já referi como a circulação entre as comunidades universitárias, entre as suas comunidades originárias, perdão, e a própria universidade, através do conhecimento que estão adquirindo nos cursos de graduação. Mas nós estamos no início de uma caminhada e do aprimoramento dessa política de permanência. Professora, até em cima do que vem sendo discutido no seminário durante essa semana e com a sua experiência na temática, quais são as principais demandas apresentadas pelos povos indígenas com relação às instituições de ensino superior? Eu gostaria de responder a tua questão, para além da... Essa questão não pode ser reduzida apenas à relação com o ensino superior, mas nós temos que tentar vislumbrar a relação dessas comunidades indígenas com a universidade, numa relação maior de demanda por terra, por saúde, por dignidade, por cumprimento dos direitos humanos, pela garantia da autonomia que a Constituição Federal D88 lhes garante. E é lógico que existem demandas específicas com relação ao ensino superior, a possibilidade de acesso e permanência. Mas isso não pode ficar apenas com relação ao ensino superior. A demanda por terra segue sendo importantíssima pela demarcação e pela, não só a demarcação, mas a possibilidade de manutenção dessa tradicionalidade dentro das próprias áreas. A possibilidade de subsistência, sobrevivência com toda a dignidade. Professora, já partindo para a parte final da nossa conversa, gostaria que a senhora avalhasse, falasse um pouco mais sobre essa semana do Seminário Internacional. e, enfim, amanhã ainda tem mais atividades, não é mesmo? Exato. Eu queria dizer que o Seminário Internacional de Educação Indígena, ele está na sua segunda edição. O ano passado ele aconteceu no mês de abril. E esse ano nós estamos utilizando o Espaço da JAI, a convite da própria UFSM, em função de todo o apoio que a instituição vem conferindo a jornada acadêmica integrada. E nós, ao longo dessa semana, nós recebemos, assim, um conjunto de estudantes indígenas, inclusive nós estamos fazendo a reunião do PET Sul, a PET Indígena Sul, que envolve, nós temos dois PET indígenas na região sul, o nosso, da UFSM, e o PET indígena da UFPR, coordenado pelo professor Anilisa Freitas, e cujos estudantes estão aqui também com a gente na universidade. E nós recebemos, assim, nesse seminário, palestras referentes à mitologia e xamanismo. Também discutimos a questão da invisibilidade. Amanhã, que é o tema dessa interlocução, amanhã a gente vai ter a apresentação dos trabalhos dos estudantes indígenas, e vamos, inclusive, produzir uma carta de demandas ao próprio MEC, como programas PET, e ontem nós tivemos um momento muito importante, que foi o momento da presença dos cineastas Guarani, que nos trouxeram um documentário chamado Tava Mirim, são cineastas da aldeia Coenju de São Miguel das Missões, e que nos brindaram com o documentário, e logo a seguir fizemos um debate, e tivemos também a fala do professor José Otávio Catafez de Sousa sobre um inventário desenvolvido pelo IFAM na região das Missões. E todas essas temáticas, o que eu gostaria de dizer, é que elas se relacionam com a educação indígena, no sentido, não do entendimento da educação como escolarização, como única, exclusivamente, voltado para a questão do ensino superior ou escolarização, mas educação como um fenômeno maior, que aprende, que nos toca enquanto aprendizado cultural, e aprendizado com o convívio e respeito à própria diferença, por isso essa pluralidade de temas e palestras. Professora Séris, gostaria de agradecer sua participação aqui no nosso especial da JAI, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Oscar, da mesma forma, um prazer falar contigo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por esse espaço. Nós voltamos amanhã com o tema Comunicação em Fronteiras, Estudo de Produção e Recepção. Você pode rever essa entrevista e todo o conteúdo produzido pela TV Campus durante a Jornada Acadêmica Integrada no canal da TV no YouTube. O endereço aparece na tela. Até mais! E aí